Olá pessoal, hoje trago-vos um rápido book haul Eu acho que sei o que é que é Exatamente, é do Book Depository São dois livros do Book Depository e do Tolkien Um deles é Tolkien on Fairy Stories É um livro... É uma Essay, uma peça que o Tolkien escreveu Uma peça de estudo E foi publicada Deixa eu ver em que era Esta edição foi publicada em 2014 E tem, por além da parte escrita pelo Tolkien É... Tem mais coisas sobre as fairy tales E como é um tema que me interessa bastante Queria ler a versão do Tolkien O trabalho dele é seriamente inspirado pelas fairy tales, fairy stories Por isso, como lhe queiram chamar Por isso mesmo gostava de ler Também do Tolkien Mandei vir outro livro de Essays Falta de melhor nome... Eu não me estou lembra qual é a tradução Mais outro livro com dissertações do Tolkien Este é The Monsters and the Critics and Other Essays Eu tenho bastante trabalho nesta área E eu estou interessada em ler E por isso mesmo adicionei mais dois livros do Tolkien À minha coleção Que já devem ter visto há uns dias atrás Gostam de ler dissertações sobre variados temas Não é o tipo de leitura que gostam de fazer Digam-me nos comentários E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo